Então vai bebê Faz tempo que não escuto um velho dormir aqui Faz tempo que minha mão não tira mais sua roupa Do nada ela virou a frieza em pessoa Eu acho que ela vai namorar Eu acho que ela vai namorar Eu já posso preparar que não demora ela postar A foto do motivo dela estriar Eu acho que ela vai namorar Eu acho que ela vai namorar Eu já posso preparar que não demora ela postar A foto do motivo dela estriar E cada vez mais me dispone meu pra mim Faz tempo que não escuto um velho dormir aqui Faz tempo que minha mão não tira mais sua roupa Do nada ela virou a frieza em pessoa Eu acho que ela vai namorar Eu acho que ela vai namorar Eu já posso preparar que não demora ela postar Eu já posso preparar que não demora ela postar A foto do motivo dela estriar Perdi o passe, perdi o passe Go!